Se eu te perguntar qual é a forma que a sua equipe sai jogando desde a defesa, você saberia me responder? No vídeo de hoje eu vou te apresentar diferentes formas e conceitos para sair jogando. Por que um time faz uma saída com três utilizando o volante? Por que outras equipes preferem ter uma saída sustentada? Eu vou explicar detalhadamente tudo isso com exemplos aqui no futebol brasileiro. Então, vem comigo! A saída de três é algo que se popularizou muito com o Ricardo Lavolpi. Quando ele treinava a seleção mexicana, inclusive o nome de saída lavolpiana veio por isso. E de maneira geral, a saída de bola consiste no volante baixando entre os zagueiros para gerar uma superioridade. E assim, liberar os laterais como alas para a saída de bola em fase ofensiva, para eles serem alas e não mais laterais a partir desse momento. Então, de maneira geral, a saída de três com o volante baixando entre os zagueiros é a mais comum. É a que provavelmente você já viu mais vezes mais treinadores reproduzirem em algum momento. E isso acontece já há bastante tempo. Mas não é só assim que a gente vê a saída de bola de uma equipe que gosta de sair construindo, por exemplo, desde a defesa. Até porque mais para frente desse vídeo a gente vai falar de outras questões. Existem também os times que utilizam o lateral como um jogador da saída de três. Nesse caso do vídeo, por exemplo, a gente tem o Felipe Luiz, no Flamengo, comandado pelo técnico Rogério Senni. Onde, na ausência de um zagueiro canhoto, e eu vou deixar aqui em cima um vídeo que a gente fala o motivo e a importância de ter um zagueiro canhoto para equipes que gostam de construir desde a defesa. Você coloca o seu lateral esquerdo, por exemplo. A gente viu o Palmeiras também, Nobel Feira, fazer isso com o Renan, que é um zagueiro, mas jogando de lateral na saída de bola virava uma saída de três para liberar o lateral direito. A gente viu que no Flamengo, do Senni, o Felipe Luiz baixava entre os zagueiros, ficava e formava uma linha ali com o Arão e com o Rodrigo Caio, ou com o Gustavo Henrique, enfim, com os outros zagueiros. E ele ajudava nas conduções e passes que encontram os jogadores na entrelinha. E, nesse caso, quem abriu o campo não era o Ala, até porque era o Felipe Luiz que permanecia, mas sim o De Rascaeta ou o Bruno Henrique. A gente já falou um pouco mais sobre isso, inclusive. Mas essa é uma das outras saídas de três. Existem equipes, por exemplo, como o Juventude, do técnico Marquinhos Santos, que também fez no Campeonato Brasileiro um terceiro jogador ser o goleiro Marcelo Carné. Então, há também essa possibilidade. Quem não lembra do Fortaleza, do próprio Rogério Senni, que em vários momentos, quando enfrentava equipes muito fechadas, o goleiro Felipe Alves se alinhava aos zagueiros quase na linha de meio campo. Então, o goleiro pode ser essa terceira peça para quê? Causar uma indefinição na marcação adversária, porque você deixa de ter um volante baixando entre jogadores, como a gente está vendo agora nesse lance. O volante vai ficar atrás da primeira linha de pressão e o goleiro vai ser essa terceira peça. Já vai gerar uma dúvida, porque você não vai perder, entre aspas, o jogador para baixar entre os zagueiros. Você vai ter o goleiro já saindo daquela posição. Então, a saída de três com o goleiro também é algo visto dentro das equipes. Você lembra de mais alguma, inclusive, que usava o goleiro para essa saída de bola para criar superioridade? Deixe aqui nos comentários, inclusive, nesse lance, o juventude construído e a defesa com o goleiro acabou marcando. Mas existem equipes que fazem uma saída de três mais um, que consiste no quê? Vou usar o exemplo aqui do Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, que já joga com três zagueiros, é bem verdade, mas a gente pode utilizar todos os conceitos vistos há pouco. Neste caso, você tem três jogadores na saída e um volante fica como? Fechando como se fosse um losango, como a gente está vendo na imagem, um losango em saída de bola para também causar indefinição no adversário. O adversário não vai saber exatamente para onde fechar a linha de passe e isso causa uma dúvida ao rival. E é muito interessante perceber que essa também é uma possibilidade, você ter essa saída de três mais um. No caso do Fortaleza, você tem aí o Felipe participando. Porém, a equipe do Fortaleza também faz uma outra saída bastante comum dentro das suas ideias, que é a saída em três mais dois. Consiste nos três defensores, como a gente está vendo na imagem, e não só um dos volantes, mas os dois permanecem mais à frente. Serve para quê? Para aumentar a segurança no passe, vocês podem ver aí que nem tem uma marcação tão forte, pressão do adversário, e também pode servir para pressões maiores. Um esporte para dar uma segurança e ter mais jogadores nessa linha, até para sustentar, por exemplo, uma tentativa de passe, que a gente vai ver aqui, e na tentativa de recuperação do adversário, você tem os dois volantes para recuperar a bola. Também existe a chamada saída sustentada, algo que a gente viu na seleção brasileira do Tite em 2018, por exemplo, em 2016, antes da Copa do Mundo. No que consiste uma saída sustentada? Você tem jogadores, o maior número de jogadores possíveis no seu próprio campo. Nesse lance, o Corinthians, por exemplo, além dos dois jogadores que já nem estão mais na imagem, o lateral Fagner e mais o zagueiro João Vitor, você tem aí praticamente todo o time no seu próprio campo. Para que serve a saída sustentada? Para gerar um menor erro de passe, para tentar ter mais segurança na saída de bola, e atrair o rival para o seu próprio campo. No lance seguinte, para vocês entenderem um pouco melhor, e um vídeo até que vai ficar até mais ilustrativo quanto a saída sustentada, vocês vão ver. O Cássio vai tentar sair jogando, o Gabriel se aproxima, o Gabriel vai abrir do lado no zagueiro, o zagueiro conduz, o João Vitor. Notem quantos jogadores estão no próprio campo do Corinthians. Sem contar o Cássio, só nessa imagem são sete. Então oito com o Cássio. Você tem aí seis jogadores do Atlético, seis jogadores do Atlético-Guanense tentando pressionar, mas a equipe tem muitos atletas espalhados no seu próprio campo, então a pressão acaba não funcionando. E a equipe do Corinthians consegue sair através dessa saída sustentada, conduzir a bola. E existem, é claro, equipes que buscam um jogo mais direto. Mas é sempre bom frisar, e eu acho que é muito legal da gente colocar aqui, que o jogo direto não é um problema, desde que seja bem trabalhado. Uma equipe que, depois na reta final do Brasileiro, quando seus interinos assumiram a competição e conseguiu trabalhar muito bem esse jogo direto, foi o Goiás, lá em 2020. A equipe acabou sendo rebaixada, é bem verdade, mas a partir da reta final do campeonato até conseguiu alguns bons resultados. Por quê? Utilizava um jogo direto, mas que tinha dois centroavantes no 3-5-2, Rafael Moura e o Fernandão. E por que tinha esses dois centroavantes? Para conseguir fazer com que a equipe sustentasse esse primeiro duelo. A briga e a disputa da primeira bola aqui, nesse primeiro momento aqui com o Rafael Moura, ele brigava pela bola e ela sobrava para o Fernandão dar sequência ao lance. Notem aqui, já conseguia casquinha, dava sequência e já ganhava alguns metros do campo, não ia sair trabalhando desde a defesa. Vou colocar um outro exemplo, até a jogada vai prosseguir para um jogo mais direto, já vem o cruzamento para dentro da área. Lançamento longo, os dois atacantes em um certo momento, inclusive, eles tiram uma sobra dos defensores adversários. Aqui você tem o Cuesta e o Molero vigiando o Rafael Moura e também o Fernandão. Briga-se pela primeira bola e depois se conquista a posse na segunda posse, na segunda briga, na segunda disputa de bola. Então, o jogo direto é sim uma arma, desde que bem trabalhado. É sempre importante frisar isso, tudo precisa ser bem trabalhado. Você lembra, inclusive, de alguma equipe que praticava um jogo mais direto, boa e que funcionava? A gente pode citar, por exemplo, o Palmeiras do Abel Ferreira, em vários momentos, teve um jogo mais direto. Por isso que eu acho legal a gente mostrar vários tipos de sair jogando, várias formas de sair jogando desde a defesa. No final das contas, é importante ressaltar que não existe uma saída de bola certa ou errada. Existe um trabalho bem feito ou um trabalho mal realizado para utilizar essa saída de bola. Mas eu quero saber de vocês, qual saída de bola mais lhe agrada? Se você fosse treinador, como faria a sua equipe sair jogando desde a defesa? Ia apostar num jogo direto? Ia apostar numa saída de três? Ia apostar numa saída sustentada? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Quais as suas ideias como treinador quanto à saída de bola? No mais, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Futur. E se você gostou desses conteúdos com conceitos mais táticos, a gente está tentando produzir um pouco mais deles, além das análises sobre as equipes. Tá certo? Um grande abraço a todos.